Quais são os sete alimentos que mais previnem contra o câncer, de acordo com a ciência? Fica aí e vamos ver alimentos anticancerígenos. Prazer, sou o doutor Eduardo Coraça, nutricionista clínico, e a minha paixão é te educar sobre o que há de mais recente na literatura médica científica para você fazer escolhas conscientes em relação à sua saúde e prevenção de doenças. Bom, uma das partes da nutrição que eu mais me interesso é realmente a nutrição oncológica, porque a gente tem muito dado científico sobre alimentos ligando e desligando genes, tendo inúmeras funções bioativas que auxiliam na prevenção do câncer e melhoria no funcionamento do nosso sistema imune, que também, obviamente, efetivamente auxilia a proteção contra o câncer. Então, realmente, existe na literatura médica científica muita comprovação que existem alimentos anticancerígenos, ou seja, alimentos que auxiliam a inibir e a matar células do câncer. Então, vamos aprender um pouco mais sobre alguns deles. A primeira, e obviamente muito polêmica, seria a soja. O que da soja é anticancerígeno? A gente tem que lembrar que a gente tem que ter uma visão holística em relação à nutrição, e não reducionista, e essa visão holística entende que inúmeros fatores nutricionais e de estilo de vida, que não é só nutrição, influenciam na prevenção do câncer, na tumorigênese, na geração de novos tumores, ou na antitumorigênese, o efeito quimio-preventivo. Muito se dá à propriedade anticancerígena da soja, as famosas isoflavonas. São compostos fenólicos bioativos. O que é bioativos? Ou seja, eles, ao entrarem no nosso organismo, eles têm funções biológicas. Eles auxiliam a modular muitas funções do metabolismo, dos hormônios, do sistema imune, auxiliando ao nosso organismo a funcionar melhor. Então, essa meta-análise, ou seja, um estudo em cima de muitos estudos, mostrou que o consumo de alimentos derivados da soja é associado a uma redução do câncer de próstata em homem. Mas essa proteção é associada com o tipo e a quantidade de alimentos de soja consumido. Ou seja, não se esquecendo que a gente quer os alimentos integrais. Quanto mais a gente processa, mais a gente perde. E hoje em dia, leite de soja vem com um monte de outras coisas, além da soja em si. Essa meta-análise estudou 14 outros estudos e mostrou uma redução de até 26% de câncer de próstata em homens que tinham um alto consumo de soja comparado aos que tinham um baixo consumo de soja. Linhaça, a semente que ficou muito famosa por suas propriedades nutricionais e é rica em ômega 3, também é anticancerista. Mas na linhaça não seria a proporção de ômega 3 especificamente que eles citam na literatura, mas principalmente as lignanas. As lignanas são fitonutrientes, ou seja, nutrientes das plantas, substâncias fenólicas. E o consumo de linhaça por causa das lignanas é associado a uma redução da incidência de câncer de mama. Lembrando, as lignanas são encontradas em muitos alimentos das plantas, mas a linhaça é a maior fonte do reino vegetal. Tomate e o licopeno. O fitonutriente que dá a cor vermelha do tomate é um dos compostos anticancerígenos desse delicioso alimento. Ou seja, o licopeno é um carotenoide, como o beta-caroteno, por exemplo. E é lipofílico, ou seja, ama gordura. E dá a cor de algumas frutos vegetais, por exemplo, melancia e por aí vai. Também é um composto bioativo, como a gente tinha falado. As pesquisas mostram que o aumento da exposição ao licopeno, seja da dieta e circulando no sangue, é associado com uma redução do risco de câncer de próstata. E vários desses carotenoides, além do licopeno, o tomate tem outros, até mesmo polifenóis, que se acumulam na próstata e têm um efeito protetor anticarcinogêneo. O alho seria nosso quarto alimento. E no alho, o principal composto bioativo anticancerígeno seria a alicina. Então, como a pesquisa está mostrando, como essa meta-análise, ou seja, um estudo em cima de mais de 15 estudos, está mostrando que alta ingestão de alho cru ou cozido pode ser associada com um efeito protetor contra câncer de colo, câncer de estômago e colorectal. Então, a alicina tem inúmeras funções no nosso organismo que auxiliam a prevenção do câncer, como ela induz a apoptose, ou seja, induz a morte da própria célula do câncer, reduz o crescimento de tumores, inibe tumores em seres humanos, antiproliferativo, ou seja, inibe a proliferação das células do câncer, efeito quimio-preventivo, ou seja, previne o câncer, e ainda induz a autofagia induzida pela alicina, ou seja, a própria alicina induz a autofagia, a reciclagem celular, que é tão famosa pelo efeito do jejum. Esses compostos bioativos também têm um efeito similar ao jejum. Cogumelos. Cogumelos têm inúmeras funções no nosso organismo, uma delas é o auxílio do sistema imune, principalmente por ser rico em nutrientes, mas também pela modulação do nosso sistema gastrointestinal, pela modulação da nossa microbiota no nosso sistema gastrointestinal. Então, o cogumelo Paris, aquele cogumelo branquinho, tem efeito no crescimento de tumores, principalmente por estimular o sistema imune. Então, nessa pesquisa, o consumo de cogumelos Paris conseguiu auxiliar a redução do PSA, antígeno prostático específico, que é o principal biomarcador de câncer de próstata. Mas, eles usam cogumelos em pó, e a gente sabe que o alimento fresco é muito mais saudável por não ter uma enorme perda nutricional, né? Então, quão mais poderoso poderia ser se eles tivessem usado cogumelos frescos na alimentação das pessoas? E nosso sexto alimento seria o famoso brócolis. O brócolis contém um glucosinolato chamado de glucorafin, glucorafina, e ele, através de uma enzima chamada de mirosinase, ele transforma esse composto em isotocianato. Ele transforma esse composto em sulforofano. E o sulforofano é um dos mais poderosos substâncias anticancerígenas, funciona por aumentar os níveis de enzimas no fígado, que agem contra os efeitos carcinogênicos de químicos nos alimentos e no meio ambiente. Mas, a gente tem que se lembrar que a enzima mirosinase, ela é lábio ao calor, ou seja, ela é sensível ao calor. Então, o cozimento em altas temperaturas, né? Até mesmo o cozimento no vapor pode danificar essa enzima e prejudicar suas propriedades anticancerígenas. Ela também tem uma outra proteína, epitiospecifier, né? Que também é destruída quando exposta a muito calor por 5 a 10 minutos, né? Aí os pesquisadores... Não fui eu que falei, são os pesquisadores. Brócolis cru e recém-colhido deve ser usado sempre que possível, porque os glucosinolatos listiviam para a água enquanto você está fervendo o alimento, porque eles são solúveis em água. Aí o zuforofano promove a apoptose, como a gente tinha falado, inibe a proliferação de células, inibe a criação de novos vasos, que a gente chama de angiogênese, reduz a inflamação, altera a suscetibilidade a carcinogênicos, reduz a invasão, metástase, e exibe propriedade antioxidante e anti-inflamatória. E até mesmo altera a expressão dos genes, ou seja, epigenética em si. Se um remédio tivesse tantas propriedades anticancerígenas como esses alimentos têm, seria patenteado por milhões, bilhões de dólares, estaria em todo tipo de noticiário, estaria sendo vendido para todo paciente oncológico. Mas não, a indústria alimentícia não consegue devidamente patentear os fitonutrientes, porque eles são sensíveis. Depois que você tira do alimento, muito ali se perde. Eles estão até mesmo tentando utilizar suplementos dessas substâncias anticancerígenas do brócolis, mas eles são sensíveis, né? Ou seja, termo oxigênio e fotolabis, o termo científico. E para finalizar, nosso sétimo alimento não é um alimento em si, mas o efeito sinergístico das plantas. Essa pesquisa mostra que a combinação de tomate e brócolis é mais efetiva em parar o câncer do que cada um separado. E olha o que a pesquisa sugere, depois vão falar que sou até eu falando, né? O consumo de dietas contendo 5 a 10 porções de frutos ao dia é a fundação da recomendação de saúde pública para a prevenção do câncer. Quem consome de 5 a 10 frutos vegetais ao dia? Isso é até 1 kg de fruta vegetal por dia. Quando essas diretrizes nutricionais são seguidas, existe uma significante redução na incidência e mortalidade de câncer. Porque o brócolis e o tomate é mais efetivo em desacelerar o crescimento do tumor do que só o tomate ou o brócolis, isso suporta recomendação de aumento da ingestão de uma variedade de componentes das plantas. Ou seja, relembro, pessoal, pense isso. Comida é medicamento a nível científico. A gente tem muita evidência científica que um alimento fresco das plantas saindo da horta com todas aquelas cores é literalmente um medicamento. Um medicamento muito mais barato, sem efeitos colaterais, que não só inibe o câncer, mas auxilia diabetes, doença cardiovascular, auxilia genes, longevidade, prazer, doenças neurológicas, depressão, ansiedade. Tem inúmeras funções nesses alimentos. A fibra, os vitaminas, os antioxidantes, os fitonutrientes. Mas você desconsidera os alimentos das plantas com o seu efeito quimio-preventivo e fica pensando durante a sua vida se vale a pena comer mais brócolis. Aí quando desenvolve um câncer, vai cortar o tumor, vai submeter a quimioterapia, radioterapia. Mas se preocupar em cuidar da sua saúde e comer um pouco mais de brócolis todo santo dia ao longo da sua vida, comer um pouco mais de tomate, comer um pouco mais de soja, comer um pouco mais de alho, um pouco mais de fruta, de vegetal. Não. Espera ficar com o doente. E aí quando fica doente, tenta buscar uma solução farmacológica, tecnológica e cirúrgica. Mas estilo de vida, não. Espera desenvolver. Aí quando desenvolve, aí fala, cara, mas agora já está muito avançado. Agora eu preciso de algo extremamente tóxico e invasivo para inibir ou reverter minha doença. Para mim não faz sentido. Como o Shelton diria, nós não conseguimos envenenar pessoas em direção à saúde. Se algo não é saudável para a pessoa saudável, essa coisa é menos saudável ainda para o doente. Ou seja, se você submete uma pessoa saudável a um remédio que faz ela passar mal e ter efeitos colaterais, como que você vai submeter o doente a uma substância que causa a pessoa saudável ficar doente e espera essa pessoa doente ficar saudável? É completamente contraintuitivo. Como as pessoas desconsideram estilo de vida no tratamento de suas patologias. E algumas até consideram, mas acham que a sua patologia está evoluída demais, ela precisa ir para os tratamentos invasivos usuais. É extremamente insensável. E o legal é que a própria pesquisa fala, modificações dietéticas que atrasam o desenvolvimento do câncer de próstata, aumentam longevidade, reduzem a necessidade por tratamentos medicamentosos supérfluos, reduzem a morbimortalidade, doença e morte, e aumentam a qualidade de vida. Os biologistas do câncer geralmente têm uma abordagem à nutrição e ao risco de câncer reducionista. Ou seja, eles extraem um componente da fruta ou do vegetal, a vitamina C, e começam a suplementar a vitamina C em ratos e em seres humanos para ver se aquilo tem um efeito anticancerismo. Ao invés de entender que é o todo, é o alimento como um todo, é o alimento integral, como sai da planta, rico em vitaminas, minerais, fitonutrientes, e quando você tenta extrair aquilo, aquilo se dissolve, aquilo se perde muito, como a mirosinase do brócolis, como as vitaminas, minerais, fitonutrientes, que são lábis, termo, oxigênio e fotolábis. São sensíveis ao oxigênio, à luz e ao calor. E o que você faz com elas quando você cozinha, processa, etc.? Bom, fica a seu critério pensar por si mesmo, mas as evidências científicas estão aí. Você quer se prevenir do câncer? Você quer auxiliar no seu tratamento do câncer? Mesmo que você vá para os tratamentos usuais, não faz sentido não viver mais saudável e comer uma dieta mais saudável. Se você quer saber mais, tem dados lá no meu site, que eu estou escrevendo um livro sobre câncer, que na verdade foi meu TCC, na época eu saí da faculdade, etc. Bom, se você quer saber mais sobre o câncer e nutrição, sugiro fortemente dar uma olhada lá no site, que eu estou fazendo um livro sobre os tratamentos naturais para o câncer. Ou seja, tudo que há comprovado na medicina sobre estilo de vida e o tratamento e a prevenção do câncer. Tem muitos dados científicos sobre crononutrição, cronobiologia, etc. Mas até o livro ficar pronto, tem outras palestras aqui no YouTube minhas sobre câncer. E sugiro fortemente a leitura desses meus três livros, o Dieta do Éden, o Jejum Higienista e o Nutrição Vegana, que tem até mesmo um capítulo sobre doenças crônicas e como dieta pode auxiliar o câncer em si. Se você quiser comprar agora, tem o link aqui embaixo na descrição, mas corre em saúdefrugal.com.br, na loja virtual, e dá até para ler as 35 primeiras partes de cada um dos livros para você aprender mais. Gostou do vídeo? Começa compartilhando, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo, se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, se você quer me ajudar como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos sete livros já publicados, no atendimento nutricional online, nossos retiros e cursos online que te ensinam mais sobre a dieta mais saudável do mundo para te auxiliar a prevenir doenças e aumentar a sua longevidade. Muita saúde frugal, doutor Edu Coraça, até a próxima!